Olá galera, tudo bem? 29º dia de veda, ou melhor, dia 29 de abril. E o tema escolhido pra hoje foi Eu não consigo desapegar. Não, isso é uma verdade, gente. Eu vejo as pessoas vendendo as coisas no LX, agora tem o enjuei.com, tem o zap, anuncia na página do Face. Gente, eu não consigo me desapegar das coisas. Até há uns 8 meses atrás, eu tinha a minha primeira câmera fotográfica. Era uma câmera fotográfica de rolo de filme. Não sei se vocês são dessa época, muita gente nem vai saber o que é isso, pessoal novo. Eu comprei ela em 1994, ela da marca Mirage. Era uma câmera bem simplesinha, eu só batia foto, né, pra frente não fazia bodega nenhuma. Aí, passado um tempo, eu comprei uma câmerinha chica com avanço e rebobinamento automático do filme. Eu tenho essa máquina até hoje. Ah, e ela é moderna, porque ela tinha disparo de flecha automático. Gente, as máquinas fotográficas de hoje só faltam falar. Essa mesmo que eu uso pra falar com vocês, é uma Sony, sabe, Shot. É 12.1 megapix de resolução. Ela tem um zoom ótico de... Só um minutinho. 4 vezes uso um ótico modelo dela quando você plugar no computador e a W510. E eu tenho essa câmera que eu uso com vocês, que não é uma câmera profissional, é uma câmera semi-profissional. Eu tenho essa câmera desde 2009, mais ou menos. E eu gravo com ela, eu amo ela, eu tenho um amor por ela, um carinho por ela, eu tenho um apego por ela. Se ela quebrar, eu tô ferrada. Mas fora isso, eu tenho roupas, eu tenho brinquedos, eu tenho coisas. Eu queria muito desapegar, gente. Queria mesmo desapegar. Mas eu juro que eu vou aprender a desapegar, porque eu vou desapegar desse negócio de vida. Porque eu não aguento mais gravar vídeo pra esse negócio. Maldita hora que eu aceitei o desafio do YouTube. Mas, bora lá. Se você tem um objetivo na vida, se você quer ser reconhecida, se você quer ter um canal no YouTube, você tem que trabalhar pra isso. E eu tô fazendo isso desde outubro do ano passado. Então, quem gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, assiste o vídeo até o final, e não perca o amanhã. Amanhã é o último dia de vida. Eu vou ver o que eu preparo pra vocês de diferente. Beijo, galera. Tchau, tchau.